Muitos pais estão com dificuldade para contratar transporte escolar para os filhos. O serviço que já era pouco encolheu mais ainda depois da pandemia. Mãe de três filhos, a médica Indira Rodrigues diz que já teve problemas na hora de contratar um transporte escolar por causa da distância da casa da família para a escola da filha mais velha. Eles colocam muita dificuldade diante a distância e diante aos horários. Outra coisa que me fez mudá-la de escola. Assim como ela, muitas outras famílias enfrentam a mesma dificuldade. Contratar um transporte escolar particular tem sido um desafio para quem tem a vida corrida e precisa do serviço. Nós estamos correndo contra o tempo para regulamentar uma lei na Câmara Municipal para ajudar o transporte escolar na idade do veículo, que facilita para entrar no sistema, para suprir essas necessidades. A pandemia fez o número de profissionais que trabalham com o transporte escolar particular cair cerca de 20%. O setor, que antes contava com 338 motoristas cadastrados, hoje tem apenas 275 motoristas que continuam transportando os estudantes. Um outro ponto que acaba virando uma dificuldade para os pais na hora de contratar o transporte escolar particular é que muitos acabam deixando para a última hora. Os motoristas precisam fechar essa agenda ainda em dezembro. Já os pais tentam encontrar em janeiro ou fevereiro a contratação desse tipo de serviço, mas acabam não encontrando, principalmente para a região que eles procuram. Tem pai que mora em uma certa região e acha que a van fica exclusiva para aquele transporte. E não é assim, né? A van é um transporte coletivo de passageiros. Ela tem que pegar o seu aluno da sua casa, tem que pegar outro, pegar outro, e não leva para uma mesma escola, leva para várias escolas. Então a rota tem que se fazer. E os pais não se antevêm, eles não se antecedem. Eles têm que se programar e começar a contratar o transporte em dezembro. A expectativa é que o número de permissionários volte a crescer, assim como a fiscalização para coibir a ação dos clandestinos. O prefeito de Goiânia está trabalhando nisso, nós estamos trabalhando nisso, o sindicato, para abrir novas vagas, para que os permissionários voltem ao sistema, que as pessoas voltem a trabalhar e para suprir essas necessidades aí.